Nos últimos dias foram encontrados em Andradas dois macacos mortos. Isto liga o alerta e uma preocupação com a febre amarela. O macaco não transmite a doença, mas pode indicar que ela está presente. Quando os sintomas aparecem, estes animais apresentam um comportamento lento. Costumam descer das árvores, ficar perambulando pelo chão, com dificuldade para beber água. Se alimentar e em poucos dias morrem. O homem para prevenir esta doença, a melhor forma é tomar a vacina. Pois é, a gente está pedindo também para a população comparecer que além da situação do sarampo, a gente tem essa situação dos dois macacos mortos no município. A gente vai intensificar as ações na zona rural agora durante essa próxima semana. Estaremos indo uma equipe para a zona rural durante toda a semana. E mesmo assim, a gente pede para a população que pode comparecer no posto de saúde, trazer o seu cartãozinho para ver se tem a dose de febre amarela. Se não tiver, tem que vir fazer. Em especial, as crianças de 4, 5, 6 e 7 anos, para as mães estarem trazendo na unidade, pois entrou uma dose nova da vacina da febre amarela agora no mês de janeiro. Então, tem muitas crianças que não têm essa dose de vacina da febre amarela. A maneira mais segura de ficar protegido da febre amarela é uma só. É extremamente importante que as pessoas que não tomaram a vacina procurem as unidades de saúde. A vacina da febre amarela é uma dose. Para as crianças acima, para pessoas acima de 5 anos, é uma dose só, até 59 anos. E abaixo de 5 anos, a pessoa tem que ter duas doses. Aqui no materno, é todos os dias da semana, das 7 a 1. E dia de terça-feira, a gente tem o horário estendido, que funciona até as 8 da noite. E nos PSFs, é todos os dias também, das 7 a 1. Só que cada PSF tem...